O novo modo do Dead by Daylight, Lights Out, já está disponível. Seja você de PC ou de consoles, basta escolher ele ali na aba de menu inicial do jogo e pode testar e jogar gratuitamente. É um novo modo temporário do DVD. Ele é apenas um teste e vai ficar disponível por uma semana apenas. Então, dia 14 de fevereiro ele vai embora, lá para uma hora da tarde. Ele pode retornar sim no futuro, mas fica atento que você precisa correr se quiser as recompensas que ele vai te fornecer nesse período. Nesse vídeo, eu vou te explicar tudo sobre esse modo novo. Então, se você gostar, já deixa aquele like que ajuda bastante na divulgação. E vamos ao conteúdo. Lights Out é um modo opcional. Você não é obrigado a jogar caso não goste dele. O DVD está normal lá, bonitinho para você te esperando. Pode continuar jogando lá sem problema nenhum. E esse modo, ele fornece um nível de desafios de passe inteiramente novo para você completar até o dia 14. São só sete dias para fazer esses desafios que não são difíceis. Eles vão te dar Blurie Point, fragmentos do passe normal, um chaveiro e alguns banners e insígnias novas, incluindo algumas do universo Alan Wake. Esse nível aí é de graça. Você não precisa nem ter o passe normal para completá-lo, certo? E você não precisa nem jogar o Lights Out para fazer essas missões. Esses desafios, eles contabilizam no DVD normal para você que não gostou desse modo. Só tem que ficar atento para completá-los até o dia 14, certo? Mas caso você queira testar o Apagando as Luzes, há um incentivo sim, um bônus de Blurie Point lá, ele é maior. Como vocês sabem, existe um modificador que dá mais BP para um lado do jogo, seja survivor ou seja killer. Dependendo do horário e de número de players daquele lado naquele momento, esse bônus existe no Lights Out e eu vi chegando até 150% para um dos lados. Vale notar que você pode descer e subir de ranking lá no Lights Out. Existe sim ranking lá. Pelo visto, parece que existe até MMR. Porém, você não pode pegar conquistas ou achievements de acordo com a Behavior. Não nesse modo. E como que ele funciona? Do mesmo jeito que o DVD normal, são cinco geradores para os sobreviventes fazerem. Cada survivor pode ir para o gancho até três vezes. A diferença é que o mapa está todo escuro. Ninguém pode levar perks, não podem levar oferendas, os killers não podem botar complementos, ou seja, nada de Myers de lápide. Killers ficam todos stealth, eles não possuem raio de terror, apesar de possuírem a luz vermelha, então não é indetectável. Os sobreviventes não deixam marcas no chão ao correr, mas deixam poças de sangue. Inclusive, killers fiquem atentos para as poças que os servers deixam ao correr para se localizar melhor. Mas tem outros detalhes além disso. Por exemplo, tem uma HUD bem reduzida. Não dá para ver quantos geradores faltam. O killer pode até ver a localização dos genes. E os geradores já começam com mais ou menos uns 5% de progresso feito, apenas para servir como localização para os sobreviventes. Afinal, o mapa está todo escuro. Os survivors vão se guiar, então, pelo barulho do gene no começo da partida. Mas você, killer, se passar por um, pode chutar e deixá-lo no zero. Inclusive, é bom até para saber se tem alguém que depois voltou lá naquele gerador. Vale a pena chutar os geradores aí nesse estágio inicial, que ele já começa com 5%. Não dá para saber o progresso de gerador olhando para a HUD, apenas para os pistões dele enquanto você está reparando. Então, tem que ficar bem atento. Não dá para saber exatamente quando o gerador vai chegar no 100%. Às vezes você acha que dá tempo de comitar mais uns segundinhos, mas, na verdade, falta mais do que você imaginava. O mesmo vale para a cura. Não dá para saber quando ela está terminando. Não dá para ver o que seus amigos estão fazendo naquela HUD ali no canto esquerdo. Se eles estão em gen, se eles estão mexendo em totem, se eles estão se recuperando no chão. E até mesmo indícios como sede de sangue, que aparece o ícone ali no canto direito, ou status como o exposto, status indetectável. Tudo sumiu. Nada vai aparecer ali. Você tem que se guiar na lógica e na sua experiência prévia de DBD. No caso do mercenário, coitado, dá nem para ver o progresso da corrente se arrebentando. Então, você tem que ir na sorte e ver se você acha que vai dar tempo, mas não. O survival já conseguiu se soltar. Mas algumas coisas ainda podem ser vistas. Como o sobrevivente, caso esteja com uma armadilha na cabeça, ele pode ver onde estão as caixas de digsol da porca. O único killer que está proibido de jogar esse modo, ele está ali de castigo, é o Freddy Krueger, o pesadelo. Afinal, o seu mundo dos sonhos ilumina os mapas. Então, a ideia dele seria justamente o oposto do Lights Out. Ele, então, está banido desse modo. Bom saber que em modos futuros, como 2 contra 8, talvez haja, então, uma restrição de killers. E falando em mapas, apenas 4 deles estão disponíveis para esse modo, que são o Resort de Neve Ormond, o Hospital Leris, a Residência da Família Maoka e o Borgo Dizimado do Cavaleiro. Os mapas possuem mais baús espalhados, esses baús dão itens melhores, só que as chaves estão proibidas nesse modo. É o DBD meio que de terror. Eu acredito que os survivors tenham uma limitação maior, afinal, estão proibidos de levar perks que counteram o tunelamento, o camperamento. Eles não podem levar perks de exaustão. Eles não sabem se estão perto ou ainda longe de fuga. Tem que ficar atento a quantos geradores foram feitos. O killer consegue ter uma noção melhor que ele continua vendo a aura. Mas os killers também têm uma visibilidade bem reduzida. É muito fácil perder sobrevivente, às vezes, que está na sua frente. Principalmente se esse survivor estiver usando roupas mais escuras, ele está usando o Prestígio 6. É difícil pra caramba de enxergar, principalmente no hospital. Perdi cada serve ali. A ideia não é lupar de um jeito tradicional. Mesmo quem conhece os mapas vai ter uma dificuldade hora ou outra. Eu mesmo, no Borgo Dizimado, estava batendo cabeça na parede o tempo inteiro, achando que eu estava num ponto do mapa, mas, na verdade, estava em outro. A ideia aqui é ser mais furtivo. Fazer os geradores com cuidado, prestar atenção ao seu redor. Se você for ferido, o time inteiro, ir para um canto do mapa e resetar lá, o killer vai ter dificuldade de encontrar vocês. Não vai poder rastrear tão bem pelas scratch marks, por exemplo. Ele não vai poder ver a distância onde vocês estão. Itens como o mapa, que em partidas normais acabam nem sendo tão utilizados aqui. Eles podem salvar vidas, principalmente no final da partida. Saber onde tem portão de saída ficou muito mais importante. E, claro, os killers não têm slowdown. Eles não têm pop, eles não têm intervenção corrompida. Então, tem que ficar muito atento ao progresso de geradores. Os servers não sabem exatamente quantos faltam, não sabem o progresso, mas vão escutar quando tiver já em pé e vão fazer sem nada poder atrapalhá-los, a não ser você, meu caro killer. Então, apesar de ser o DBD padrão na prática, a ideia da gameplay é diferente até. Você vai sentir uma diferença jogando. E talvez vocês encontrem bugs aqui ou ali. Claro, eu mesmo tentei jogar de draga e todas as vezes que eu estava para entrar na partida, a partida crachava, exclusivamente usando a draga. Mas depois, eu de Survivor até o enfrentei. Então, não foi um bug geral, pelo visto. Eu vi pessoas da Epic Games com muito problema para entrar nesse modo. Eu acho que vale a jogatina. Se você está com o DBD aí, não é um modo que eu me vejo exclusivamente jogando. Eu, particularmente, não vou abrir o Dead exclusivamente para jogar likes out. Mas, intercalando entre partidas, pode ser legal nessa semaninha em que ficará ativo. Eu acho que ficou um modificador legal, bacana, para a gente testar e ver como o DBD pode ser no futuro com modos diferentes. Até ajustando mesmo esse próprio modo para uma versão futura, quando ele volte daqui a alguns meses, quem sabe um ano. Eu fico mais na ansiedade para outros tipos de modo que sejam mais originais. E você, gostou do likes out? Vai testar? E se você está na dúvida se existe algum filtro no PC e quebre de alguma forma esse modo, me fala aí. Tire suas próprias opiniões. Eu vou, com certeza, jogar mais nos próximos dias. Se eu descobrir algo de interessante, eu faço um vídeo complementar a esse aqui. Sinceramente, eu acho que eles poderiam ter aproveitado um pouco e testar coisas como habilitar o antigo sistema de ranking apenas nesse modo, para a galera que já está um pouco de saco cheio do MMR. Ou então o Finisher More, que era uma ideia que foi abandonada uns anos atrás. Poderia ser legal vê-la num tipo de modo novo, apenas para ver se funcionaria de alguma forma nos servidores normais. A gente nunca pôde testá-la em um servidor live só na PTB. Mas está aí, apenas um aviso que o Ghostface, a Bruxa e o Spectro estão botando para atorar nesse modo. Forte abraço, até mais!